Hoje nós estamos dando início a mais uma série sobre os desafios que a vida nos traz. E a nossa série nova é sobre o desafio da autoestima. O quanto a gente se ama. Então, antes da gente começar a falar sobre isso, eu lanço a pergunta. O quanto você se ama? Sem tempo. Sem distância. No todo e no ínfimo. Infinito. Bem perto. Escrito no seu destino. Independente de condições, pessoas, caminho ou momento. Aqui e agora. Em cada batida do seu coração. O seu estado natural é ser felicidade. De tudo que a gente quer na vida, tem uma coisa que é super importante, que é o quanto nós estamos bem com a gente mesmo. E o que nos impede, de fato, de estar nesse lugar de bem-estar dentro da própria pele? Você já se fez essa pergunta? Eu tenho para mim que nós temos um único grande desafio na vida. Um único. E todos os outros desafios não são nada comparados a esse grande, único desafio. E ele se chama o nosso cabeção. A mente é o responsável por todos os desafios que a gente tem no quesito da autoestima. Sabe por quê? Porque a mente tem uma propriedade única e que ela faz o tempo todo, que é a propriedade da comparação. Pois é. E quando a gente fala de amor, amor é algo que a mente é incapaz de conceber. Porque o amor não mora na mente. O amor mora num outro lugar. O amor mora aqui, olha. No coração. Na região do nosso sentir. A mente tenta compreender o amor. Sabe de que forma? Dizendo assim. Isso aqui é o meu ideal. E quando eu conseguir esse ideal, eu vou amá-lo. Pois é. E a mente faz isso com tudo. Inclusive com nós mesmos. A mente cria uma idealização daquilo que a gente gostaria de ser. Então eu vou dar aqui um exemplo, né? A Kátia é mulher e como a maioria das mulheres a gente tem aquele ideal de mulher, né? Então a gente pensa assim. Cabelo. Como é que eu gostaria que fosse o cabelo? E eu me lembro quando eu era mais jovem, que eu queria ter aquele cabelão liso que as minhas amigas tinham. E meu cabelo nunca foi liso. O meu cabelo crescia assim pra tudo quanto era lado, parecendo uma árvore. E eu idealizava que eu queria aquele cabelo liso. E assim por diante. Mas e nas questões de comportamento? Quando eu era criança ou adolescente, eu tinha muita vergonha de falar assim com as pessoas. Eu era muito tímida. Então o que eu imaginava? Eu imaginava que o certo e o bonito eram aquelas meninas que conseguiam se levantar e falar bonito na frente de toda a classe, da escola toda. Eu imaginava também o quanto eu gostaria de ser boa nos esportes e jogar bola e correr e tudo mais, coisa que eu nunca fui. A bola vinha nessa direção, eu corria pra pegar a bola do lado de lá. E por aí vai. A gente coloca na nossa mente, na verdade a mente cria, essa história idealizada de como nós gostaríamos de ser. Ou como é a pessoa certa, como é a pessoa ideal, a qual eu não sou. Porque uma das características do cabeção é a característica de comparar. A mente compara tudo. E é muito boa nisso. E é muito útil quando se trata de comparar preços de duas coisas, por exemplo. Comparar coisas que a gente precisa comprar, que a gente precisa usar. Mas não quando a gente compara pessoas. E principalmente quando a gente compara a gente mesmo com esse ideal criado completamente ilusório. Então todo esse desafio de autoestima tem um desafio grande por trás. O desafio da nossa mente, que cria esse ser idealizado que a gente jamais vai alcançar. Então esse desafio da autoestima é o desafio da gente deixar de buscar esse ser idealizado que nós gostaríamos de ser e que jamais seremos. E passar a enxergar quais são as qualidades desta realidade aqui. Da pessoa que na verdade não passa de um personagem, que você, ser espiritual eterno e perfeito, extensão da paz, do amor e do poder, entram para viver a experiência terrena. A gente entra nesse personagem. E aí, dentro do personagem, a gente fala assim, mas não era isso que eu queria. Não é esse personagem que vai me fazer feliz. Eu quero ser outra coisa, eu quero ser outra pessoa. E do mesmo jeito que a gente faz com os outros, quando eles não nos agradam, quando eles não fazem o que a gente quer que eles façam, a gente faz com a gente mesmo. E porque a gente não é aquilo que a gente acha que deveria ser, a gente se pune e a gente se nega o amor a si mesmo. Então, o grande desafio da autoestima é esse, é ter essa percepção. Perceba agora, que idealização que a sua mente faz a respeito do que ela gostaria que você fosse. Que idealização é essa de pessoa que a gente pensa que precisa alcançar, que precisa ser. Faz aí a sua análise, perceba o que você está querendo. E aí, olhe para esta pessoa aqui. O quão importante esta pessoa aqui é para a sua experiência terrena. Porque você não é esta pessoa, você é a extensão do Criador, vivendo as experiências através deste personagem. Então, o que a gente precisa fazer? Olhar para o personagem com carinho. Descobrir todas as características que ele tem. Positivas, e às vezes não tão positivas assim. E amar esse personagem como quem ama uma criança, como quem ama um animal de estimação. Que a gente não compara com nada. A gente simplesmente ama e gosta. Este é o desafio do amor próprio. É o desafio de encarar esse personagem e falar assim. Ei, garota, cara, eu gosto de você. Que legal que nós estamos juntos para viver essa aventura chamada vida. E esse é o tema dos vídeos que vão acontecer neste mês agora. Vamos falar sobre como a gente faz para aceitar melhor essa pessoa. E além de aceitar, de fato, tê-la como um verdadeiro parceiro para a aventura terrena. E vamos deixar o cabeção de lado, vamos deixar essa idealização e essa comparação e entrar, de fato, na única coisa que interessa aqui na nossa vida. A gente se colocar em primeiro lugar e a gente se amar. E a gente curtir e ser felicidade. Não é isso? Então, hoje é o primeiro vídeo dessa série. Não perca. Tem muita coisa por aí. A gente tem entrevistas, tem perguntas respondidas. Vai ser um mês muito divertido aqui para nós. Para a gente não apenas superar esse desafio, mas não superar. Passar por ele como quem, de fato, aprende alguma coisa e cresce no desafio. Se você está interessado, interessada aqui na nossa série, gostou desse vídeo, deixa um gostei para mim. Saiba que todos os vídeos estão também na forma de podcast no nosso canal do Spotify. O link fica aqui no descritivo do vídeo. E não percam os vídeos que vêm por aí. Um beijo. E não percam o sininho. Obrigado.